Finalmente, depois de alguns dias, eu consegui compreender, eu acho, como é que funciona o esquema de quests, missões e o enredo de Cyberpunk 2077. É muito louco, cara. É muito louco isso. Vamos lá. Mas antes, antes de falar sobre isso, que é o tema principal do vídeo, eu queria só trazer algumas informações extras e novidades. Primeiro, vai ser possível mudar a cor das legendas e o tamanho da fonte quando você for jogar Cyberpunk 2077, se você quiser jogar legendado. Você pode jogar dublado sem legenda. Mas eu, como vou jogar em inglês com legenda em português, adorei essa informação. Acho que parte dessas legendas também podem ser referentes a, por exemplo, o HUD. Então, se você for jogar dublado, você ainda tem a opção de botar o HUD na cor e no tamanho que você quer. Maravilhoso. O City Project deixando a gente personalizado do jeito que a gente quer o jogo. Os inimigos de Cyberpunk, os adversários, eles não vão ser adversários esponja. Por adversário esponja, o City Project se referiu àquele tipo de boss, que é bem comum nos jogos. Eles pegam um boss e para fazer o cara ficar difícil, eles enchem um HP dele e você fica dando tiro e porrada, tiro e porrada e vai tendo que reduzir aquele HP. A City Project falou que não vai fazer assim. É possível você matar rápido um boss como um NPC comum, dependendo do local que você atingi-lo. A intenção, obviamente, com isso é fazer a imersão melhorar, a imersão aumentar. São 29 bases de carros, de veículos usados, usadas para poder fazer o design e a criação dos veículos em Cyberpunk. Então, eles pegaram 29 carros específicos no mundo real, pegaram a base desses 29 carros e, a partir dessa base, eles construíram inúmeros veículos diferenciados e de todos os tipos. Ótima notícia, vai ter bastante variedade nisso aí. Agora vamos para o que interessa. Essa parte é muito, muito doida, cara. Primeiro, vamos aqui falar como é que é num jogo normal. Você tem a história principal, ela abre bracinhos, você tem as quests secundárias, você fecha as quests secundárias e, a qualquer momento, você retorna à quest principal. Todos os jogos de RPG, a maioria dos jogos, ponto, são assim. No Cyberpunk, no entanto, não vai ser assim. Você tem a história principal, ou a quest principal, o enredo principal. Em algum momento, vão abrir bracinhos. Você vai ter escolhas a fazer. E essas escolhas, esses bracinhos, podem ser tanto do enredo principal, da quest principal, como podem ser de quests secundárias. Quando você abrir uma quest secundária e você começar a fazer essa quest e você fechá-la, isso pode gerar outras quests. De uma quest secundária, você pode abrir, por exemplo, outras três ou quatro quests secundárias. E a partir daí, você vai abrindo mais e mais e mais quests secundárias. O que você pode fazer? Em algum momento, você pode interromper e tentar voltar para a linha principal, para o enredo principal. O problema é que se você se afundar demais... Problema é uma maneira de dizer, tá? Se você se afundar demais nas quests secundárias, você não vai mais saber onde é que está a principal. Palavras dos desenvolvedores. Porque eles querem que a imersão seja tão grande, que em algum momento você não sinta a diferença das side quests, das quests secundárias, para a quest principal. Aliás, eles escreveram as quests secundárias com o mesmo tipo de energia e criatividade e deram foco às quests secundárias exatamente igual à quest principal. Porque eles querem que quando vocês, quando os jogadores estiverem fazendo uma missão secundária, ou uma história paralela, você não consiga diferenciar essa história da principal. Claro que em alguns momentos você vai conseguir diferenciar, mas em outros você não vai. Então você não vai saber mais se você está na principal ou numa secundária. Mas calma. Porque o lance, dependendo da sua origem, o desmembramento de cada quest vai ser diferente. Você escolheu a origem corpo, rato da corporação. Aí você está lá fazendo a história principal e de repente se apresenta uma situação X que tem caminhos a serem seguidos. Você é um rato da corporação. Alguns caminhos que vão se abrir para você, não vão se abrir para mais ninguém, por causa da sua origem. E a partir desse caminho que você entrar aqui, ninguém mais pode entrar, a não ser você que é rato da corporação. Você pode acabar gerando um efeito dominó que vai fazer com que outros bracinhos e outros desmembramentos aconteçam. Como eu já falei, as quests de Cyberpunk 2077 não funcionam da maneira tradicional. Elas não são ativadas da forma conhecida. Por exemplo, lembra The Witcher 3? Você encontrava uma pessoa, você estava cavalgando, carpeado, você ouvia um pedido de socorro e você ia lá, ajudava a pessoa e ela te dava uma quest. E aí você descobria uma quest secundária, você ia lá, terminava a quest secundária, fechava aquela historinha que se abriu, voltava para a quest principal. Cyberpunk não é assim. A forma que você dispara esses gatilhos de quests não é por um evento específico. Porque as quests de Cyberpunk têm múltiplos gatilhos de ativação. Isso estabeleceria uma série de condições para que essa quest pudesse ser aberta ao jogador, combinando o roleplay do jogo com a gameplay em si. Ou seja, o que eles estão tentando dizer para vocês, o que eles estão explicando é o seguinte. Dependendo da forma como você invista a sua jogatina no seu personagem e a forma como você queira levar essa história, o tipo de personalidade que você vai dar para o seu personagem, O tipo de decisões pessoais, éticas, decisões morais que você tiver na história, vão desencadear desmembramentos e gatilhos para abrir quests e passagens e situações diferenciadas. As quests secundárias ou o enredo secundário podem causar um efeito dominó de consequências tamanhas que escapem completamente do controle do jogador de uma tal maneira nas quests secundárias que você pode gerar eventos que você vai perder o controle de tal maneira que você pode gerar eventos que vão afetar o enredo principal de uma forma inacreditável, fazendo você fechar o jogo sem fechar o enredo principal. Que? Isso fará com que seja extremamente difícil você retornar um save anterior a caso você faça uma cagada. Lembra quando você estava jogando qualquer outro jogo de RPG e você toma uma decisão errada por qualquer motivo que você para e pensa assim Puta, não era bem isso que eu queria fazer. Eu vou voltar o save, chego nessa quest e aí eu tomo a decisão que eu queria mesmo, porque não era bem isso aqui que eu estava querendo fazer. No Cyberpunk não é possível fazer isso. Por que não? Porque em algum momento do seu save anterior até o momento que você fez uma cagada, esse meio tempo você pode ter ativado algum gatilho por alguma decisão que você tomou ou deixou de tomar que gerou uma mudança no enredo completamente que se você voltar ao save anterior, você não vai chegar naquele ponto que você queria consertar para início de conversa. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Você está jogando Cyberpunk. Aí você está dirigindo o veículo e você para para comprar um café numa lanchonete. Tem um assalto e você impede o assalto. Aí o cara da lanchonete te agradece, te dá o café, fala que é por conta da casa, você entra no veículo e continua dirigindo. Aí você faz um monte de coisas. Você vai para a sua casa, você dorme, você, sei lá, faz uma coisinha ou outra ali e tal. Aí em determinado momento do jogo, vamos supor que já passarem uns 20 minutos que você está jogando, 30 minutos e você encontrou o Jack, certo? Você está conversando com o Jack e ele te apresenta uma situação e você fala, ó, eu acho melhor a gente resolver essa situação dessa forma. Acontece uma consequência que você fala assim, puta merda, mas não era isso que eu estava querendo fazer. Eu estava querendo fazer essa outra coisa aqui. Porque, sei lá, acabou morrendo alguém que você não queria e você falou assim, não, mas eu queria fazer, eu queria tentar resolver essa situação aqui no Stealth. E eu acabei falando errado. Então eu vou voltar ao meu save anterior, que era quando eu parei o carro para comprar o café. E aí eu faço tudo o que eu fiz e quando eu chegar aqui no Jack, eu, ao invés de fazer o que eu acabei de fazer e que a pessoa morreu, eu falo com ele, não, vamos pelo Stealth. Porque essa era a minha ideia inicial e eu acabei dando mole aqui. E beleza, você pega o seu save anterior, está lá dirigindo o carro, parou, vai tomar um café, aí está lá tendo um assalto, você faz, tal, beleza, e continua o jogo. Só que nesse meio tempo, entre você ter comprado o café, esses 30 minutos e você ter chegado no Jack, alguma coisa nesse meio tempo que você fez e você não sabe que você fez, ou alguma coisa que você deixou de fazer e você não sabe que você deixou de fazer, ativou gatilhos que fizeram com que a história, no momento em que você encontrasse o Jack, estivesse daquela maneira. Só que você não sabe o que é que você fez ou deixou de fazer. E se você não fizer ou deixar de fazer de novo, algo que você não sabe, quando você chegar no Jack, a tal da opção de fazer no Stealth não vai mais existir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como na vida real você não sabe o que está acontecendo? Então quando você chegou nesse exemplo que eu estou dando aqui, que você encontrou o Jack para fazer uma missão e alguém morreu, e você tinha a opção de fazer Stealth, você só tinha essa opção de fazer Stealth porque em algum momento, nos 30 minutos anteriores, você ativou um gatilho que proporcionou com que você chegasse ali e pudesse fazer essa missão no Stealth. Se você voltar no save anterior e não fizer essa coisa que ativa o gatilho, que te dá a possibilidade de fazer aquela missão no Stealth, você não ativou esse gatilho, quando você chegar nessa missão, você vai falar peraí, essa missão está diferente, eu voltei no meu save anterior, cheguei na missão e ela está diferente. Por que ela está diferente? Você nunca vai saber, meu jovem, porque como na vida real, eu não gosto de usar muito essa palavra porque videogame não é vida real, mas enfim, como na vida real, nem tudo você tem controle, aliás, você não tem controle sobre absolutamente quase nada. Mas mais do que isso, se você voltar no teu save anterior, como eu dei o exemplo aqui do café, e você, vamos supor, que chegue lá para comprar o café e outra coisa aconteça naquele momento, que você não faça exatamente igual você fez da primeira vez, pode ser que essa missão, que eu acabei de inventar aqui, do Jack em que a pessoa morreu, essa missão nem abra para você. Ou seja, voltar em saves anteriores em Cyberpunk vai alterar completamente o seu progresso. Eles não recomendam que você faça isso, o que eles recomendam é termine o seu jogo e depois você joga de novo. Isso é muito bom, cara, isso é muito, muito bom. A rejogabilidade desse game vai ser incrível. Ou seja, isso vai, então vamos lá, o fato do quest design, do design de enredo, da forma que eles decidiram fazer as quests nesse jogo e o enredo, faz com que seja extremamente difícil retornar um save anterior, a caso você tenha feito merda, porque em algum momento depois do seu save anterior, até aquele momento da merda, vários gatilhos foram acionados que você não sabe quais gatilhos foram, coisas que você fez ou deixou de fazer, e que devido a você ter ativado esses gatilhos, se você retorna o seu save anterior, o rumo da história vai ser completamente diferente, porque aquele plot que você estava vivendo, até o momento em que você cometeu o erro, não vai mais existir, porque você voltou o save anterior. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, não tem problema, é confuso mesmo. Escreve aí embaixo que eu tento fazer outro vídeo explicando, ou tento explicar nos comentários mesmo. O lance todo é que você não necessariamente tem como saber qual tipo de decisão, boa ou ruim, você tomou para gerar o efeito do minó. Logo, quando você retorna o save anterior, não necessariamente você vai chegar no momento em que você quer redesenhar sua história, porque tal qual a vida real, você não tem como saber tudo, certo? A forma escolhida pelos designers de quest, nesse formato de teia e desmembramentos, em oposição ao bom e velho seguindo em frente, é o que enfatiza o role-playing desse jogo. E é justamente o role-playing o gatilho principal no game em termos de abrir ou não abrir quests para os jogadores. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? A forma como você investe a sua gameplay, a sua jogatina naquela história, ou seja, você se importando com as coisas e tentando seguir ali uma linha moral, seja essa linha moral qual for, você decide o meu personagem, eu quero agir assim nesse jogo. Então você seguindo, você se dedicando a esse role-playing, esse vai ser o principal gatilho para abrir quests ou não abri-las. Não vai ser um único gatilho, mas vai ser o principal, o role-playing. A questão toda é a seguinte, existe um esquema, um mecanismo no enredo. As corporações mandam e definem as regras. Lembram? A polícia não é controlada pelo Estado. A polícia é privada, ela é das corporações. Certo? No Lord Cyberpunk é assim. As corporações definem as regras do jogo. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode. A lei são as corporações. Como é que um personagem, um pequeno indivíduo marginal, muda isso? A resposta é a seguinte, no Cyberpunk 2077, tudo é pessoal. Um zé ninguém pode mudar o mecanismo, pode mudar todo o jogo. Às vezes intencionalmente e às vezes não intencionalmente. Pelo fato dele ser pessoal. Dele tomar as decisões de forma pessoal. O que eles estão dizendo de forma clara é o seguinte, Cyberpunk 2077 é um RPG onde as suas decisões definem o rumo das coisas. Diferente de outros games em que não importa o que você decida. O game mais ou menos, o jogo meio que desenha como as coisas vão acontecer. Em Cyberpunk 2077, o que eles querem é que você seja pessoal. Você mergulhe no role-playing, você tome decisões, porque são elas que vão definir o rumo de tudo. E essas decisões, ou melhor, o rumo e os gatilhos, o efeito do minó que as suas decisões vão gerar, são completamente aleatórios e fora do seu controle. Por exemplo, no lore do Cyberpunk, o Johnny Silverhand, ele tinha uma namorada, eu esqueci o nome dela agora, e ela era ativista, política se eu não estou enganado. E a corporação Arasaka, na época, que era a maior, é ainda hoje, tá? É a principal corporação, Arasaka. Mas na época, eles prendem a namorada dele, inclusive eles a torturam e a deixam prisioneira dentro daquele, como é que fala? Daquele firewall. Eu esqueci agora, é cyber alguma coisa. E vocês sabem, aquele mundo digital lá, que você pode se conectar, tipo Matrix, Matrix, eles prendem ela lá, ela não consegue mais sair, a consciência dela fica presa lá dentro. Isso daí é parte do lore. O Johnny Silverhand fica puto, porque ele perde a namorada dele, enfim, tem todas essas histórias horríveis de tortura e prisão, né? Da consciência, o que é terrível. Acho que é a pior prisão do mundo. O que ele faz? Ele vai pro centro de Night City, isso no ano de 2013, e ele simplesmente destrói um dos complexos do Arasaka. Ele destrói um dos complexos do Arasaka, em retaliação ao que Arasaka, a corporação, fez com a namorada dele. Mas por que ele fez isso? Porque era pessoal. Porque pegaram a namorada dele, o amor da vida dele. E daí tem até aquele ciborgue que aparece em um dos trailers, que é o ciborgue que matou o Johnny Silverhand. Então, por causa desse toque pessoal, você não tem como prever todas as ações, nem as consequências, e tudo, tudo pode fugir do seu controle. Essa é a pegada de Cyberpunk 2077. Muito foda, né não? Hype a mil, meu irmão. Hype a mil. E que venha dia 19 de novembro, que eu não aguento mais, velho. Esse jogo vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Valeu, galera. Um abraço.